Música Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente vira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente vira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você